Boa, elas moçadas, é o seguinte, vamos falar de ansiedade no day trade, ansiedade de forma direta, clara e objetiva pra te ajudar de uma vez por todas a lidar com essa bagaça que afeta a todos nós day traders. Então, ó, quer saber de verdade o porquê que você tá ansioso? Que pode ser, que eu tenho quase certeza, seguinte, velho, você deve estar operando mais alavancado do que você realmente pode se alavancar. Como assim, Paulo? Vamos falar de stop financeiro, beleza? Ó, lembra de stop bullies ali, no máximo 50 pontos no índice. Vamos falar de índice que a maioria opera índice, beleza? Então tá, se um stop de R$100 te afeta, você deve operar com menos contratos. Fazer esse stop de R$100 que tá no seu bolso, que dói no seu bolso, esse stop de R$100 dói em você? Você tem que diminuir a sua mão para que esse stop seja um stop aceitável pra sua mente e pro seu querido bolsinho, isso mesmo. Então se você opera com 10 contratos e você tem um stop de 50 pontos, que é R$100, né? É, R$100, aí isso te machuca? O que você vai fazer? Mano, R$100 no stop me machuca, me fode, cara, deixa a minha mente embaçada. Você vai operar com menos contrato. Opera com 5, ó, de repente 50 pontos no stop de 5, dá 50, você não vai ficar tão ansioso assim, entendeu? Você vai falar, porra, verdade, tá mais leve. Ah, tenho paz em levar esse stop, não vai me afetar. Mano, olha só que beleza, tá vendo só? Ah, mas se mesmo assim o stop de 50 te afeta, diminui mais a mão, velho. Diminui mais a mão, R$50, né? Diminui mais a mão. É assim, ah, Paulo, mas daí eu vou ganhar menos. Sim, velho, mas para você ganhar primeiro, você tem que aprender a perder, arrombadinho, meu querido arrombadinho. É isso, para você ganhar primeiro, você aprende a perder. Qual que é a única certeza que nós day traders temos? Que nós iremos perder. Então, se a gente vai perder, isso é uma certeza que a gente perca pouquinho. Para quê? Para ganhar muitão. Isso mesmo. Então, ajuste a sua mão, ajuste o seu capital, a sua realidade, que não machuque o seu bolso e que não machuque a sua mente. Entendeu? Então, é isso. Esse stop curto ao longo e um beijinho na sua nádega esquerda. Ha, ha.